Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Hoje é sábado e nesta noite Queremos com o Salmo número 4, versículo 2 Elevar o nosso espírito a Deus, rezando Quando eu chamo, respondei-me ao meu Deus Minha justiça Vós que soubestes aliviar-me Nos momentos de aflição Atendei-me por piedade E escutai Minha oração Nós clamamos a Deus e sabemos Que Ele, que é pura Misericórdia e justiça Nos concede A graça necessária para Nossa vida e para esta noite Pedimos a Deus que escute Nossa oração e assim Unidos nesta fé e esperança Que nos fazem rezar Nós vamos com você Iniciar em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite Nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção De nosso anjo da guarda Encerremos os nossos trabalhos Deste dia e desta semana Ouvindo a Palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas Capítulo 1 Versículos de 10 a 12 Tenho eu buscado a aprovação dos homens Ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se assim quisesse agradar aos homens Não seria servo de Cristo? Irmãos Asseguro-vos Que o Evangelho pregado por mim Não é conforme critérios humanos Pois não o recebi Nem aprendi de uma instância humana Mas por revelação De Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Alguns acusaram São Paulo De que ele havia rompido Com algumas tradições judaicas Entre elas A circuncisão Porque era uma conveniência de sua parte Para agradar os outros Ele diz aqui na leitura Para agradar os homens Mas nós sabemos muito bem E São Paulo Se defende diante de tais acusações Dizendo que ele não faz nada Para agradar os homens Ele faz para agradar a Deus nosso Senhor E o anúncio do seu Evangelho Se faz sempre na verdade Não por critérios humanos Se fosse apenas por critérios humanos A obra empreendida de evangelização de São Paulo Teria acabado Mas por ser fundamentada em Jesus Cristo E conforme aquilo que ele recebeu De revelação do próprio Cristo E também que se certificou Com os apóstolos em Jerusalém São Paulo agora Anuncia a verdade do Cristo Não por conveniência humana Mas por compromisso Com a pessoa de Jesus Nós também precisamos aprender A viver em Jesus Não por conveniência Não porque os outros podem nos elogiar Não porque isto é uma coisa Boa diante da sociedade Muito mais do que isto Nós vivemos em Jesus Porque o amamos E para a maior glória de Deus Assim, saibamos nós Decidir pelo Cristo Por amor E não Simplesmente por conveniência Ou para ganhar certas vantagens Ao final deste dia Peçamos a Deus o perdão de nossos pecados Façamos o nosso exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste é perfeito Vivo sinceramente as virtudes cristãs? Sou cristão por conveniência Ou por verdadeiro amor a Deus E vosso Pai Celeste é perfeito E vosso Virgem Maria Dá-nos a bênção também Vê lá e por nós esta noite Boa noite Minha Mãe Neste sábado Neste sábado Unidos na alegria que vem de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo e santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada a noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus 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 Boa noite, meu Jesus